Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do Roy Cachote, o segundo, hein? Se ele quer chegar aos pés do que o Perebinha foi, tem muita lenha pra queimar, tem que buscar muitas coisas e a primeira delas que ele tá de olho é a série B, mano. Hoje a gente pode garantir a vaga chegando a final da série C e garantindo então o acesso a B, mas será que vai ser fácil? De olho nos treinamentos do Roy Cachote, a gente adquiriu a habilidade de cabeçada no último e vocês comentaram e comentaram muitas outras opções, mas as mais pedidas foram relacionadas ao chute, já que ele com 17 anos tem um foguete, então bora tentar o chute longe. Além de chutar forte de fora da área, também em cobranças de falta essa habilidade ajuda e muito. Pra conseguir ela é irônico, mas a gente vai ter que tirar dois pontos aqui no chute, vamos tirar dois em dribles e tirar dois na força física. Bota tudo ali que com 100 dias ele tem habilidade. De olho nessa vaga, vamos encarar novamente o Confiança nas quartas de final, lembrando que no primeiro jogo a gente venceu eles por 1x0, então o empate já nos leva às semifinais. Senhoras e senhores, esse é o pique pra você que tá amando a série Ignora o Paulistão escrito ali em cima, é o único jeito que a gente conseguiu criar a série C. Detona no like se tá curtindo e se acha que o Pericão foi um grande craque, que o Roy Cachote será do mesmo esquema. Comenta aí também o que eu quero saber, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e essa série tá sendo realizada sem webcam pra vocês perderem nada da tela, cara. Mas comentem aí também se no futuro vocês quiserem o web. Olha aí o Roy Cachote, tá gigantão no tamanho. É hora de especialista encabeçada botar pra quebrar, a bola tá rolando. Falta aí, bola cobrada direto, ô goleiro! Olha o nosso goleiro, quase deu nos pés do brocador que tá jogando aqui pelo Confiança. O Roy Cachote aparece, vai lá moleque, chama na tabela. 1, 2, passou, deu de boa no susto. Vai Roy de novo, mandou por cima no Carlson, passei livre. É só cruzar, vamos usar a cabeçada, a bola vem no camisa 12, muito forte. Vem mais, hein? Bota essa bola aí pra rolar, tá no Roy Cachote, olhou, vem caprichando. Pegou mal demais, cara. Só vem, irmão, só vem. Roy Cachote disparou, pediu lançamento, demoraram. Gente, tava impedido, ele sai do impedimento, busca o jogo. Tá aí no 37, calcanhar. Só vem, mano. Ah, forçou o passe. Opa, deu Ituano de novo. Aí o Roy tenta puxar a marcação, aperta, dá o toquezinho maroto. Passei por cima, manda, manda, manda. Caraca, velho, ele tentou o passe, mas não chegou. Só vem time, só vem. Aparece o Roy, matou na caixa, ameaçou. Vamos, vai. Deu, deu de boa. Dá pra chutar, ficou marcado. Adiantou na frente, o 12. Tava impedido. Tô gostando não, mano. Confiança tá confiante demais. Os caras já estão no segundo tempo ali, continuando na pressão. Uma hora essa bola entra. Vamos, vamos que a gente tá livre. Bola no Roy. Vai, vai, Carlson. Enfiada de bola top. Devolve, Carlson. Era um 2, meu irmão. Os dois centroavantes ali têm que se entender em campo. O Roy deu o tapa ali na moral e passou pra pedir, ó. Mas o Carlson também não tá errado. Ele se posicionou bem pro chute. Protegeu o Roy. Chamou ali o nosso companheiro. Essa dupla tem que se entrosar o quanto antes. Já tem bola esticada na esquerda. O Roy passou. Dominou. Olhou pra área, tentou. Opa! Olha aí o pênalti, juizão. O cruzamento não vai e sobra com o goleiro. Mais bola, mais bola. Lança. Lança o pai. Sai do impedimento o Roy. Posição legal agora. No momento exato. Dominou. Bateu de biquinho. Rede. Doi pra voo. É o toro. Roy Cachote. Eu espero que seja só no futebol e não em casa. 1x0 pro Ituano. Roy Cachote bota lá dentro. Agora o confiança tem que virar o jogo pra tentar forçar aí uma disputa de pênaltis. Se tiver o critério de gols feitos. Mas não tem. Então eles tem que fazer três gols pra conseguir essa classificação. É o terceiro aí do Roy Cachote na Série C. O artilheiro do momento. Já parece o time. Vamos lá. Tapinha ligeiro pro Roy. Ele não acreditou, mas foi. Foi no tranco. Foi na briga. Brigou. Ganhou. Ele toro. Bate e defende. E tem escanteio. Essa bola já tinha saído. E fim de jogo. Roy Cachote ao 79. Eleito aí o craque da partida. Leva o Ituano a semifinais da Série C. E agora é só passar dessa, mano. Se chegar na decisão, a gente já garante a vaga na Série B. E já saem os outros adversários, hein? Ferroviário vai ser o nosso disputadíssimo jogo. Eliminou o Figueirense. O papão da Curuzu, o Paysandu, eliminou a vitória. E o Volta Redonda passou por cima do Ipiranga. Conferindo a artilharia aí. Roy Cachote ao lado do Muniz. Do Volta Redonda. Olha que gramado lindo, hein, mano? A gente tá jogando no Noveli Júnior. É contra o Ferroviário. O mando de campo é nosso. A responsabilidade é nossa. E o time segue sem tomar um gol na Série C. A bola tá rolando. Vamos lá, Roy Cachote. Limpou a jogada, o mascarado ali, mano. Tá igual lá na Arábia. Bola tocada. Correu Roy. Vem Roy de cabeça. Experimentabilidade especial. Goleirão mais salva o Ferroviário. Vem tocando ali o time do Ituano. Roy Cachote. De prima. Na esquerda. Bola no Cálisson. Gira e chuta, Cálisson. Ficou marcado. Abriu de novo. Roy Cachote tá na grande área. Esperando essa bola alçada. Tentou ali o drible. Nossa, o punta perdeu de bobeira. Volta ainda. Vamos lá, Royzão. Mata essa e distribui, irmão. Boa bola ali. Não. Na fogueira. Opa, sobrou. Sobrou. Nossa, vai time. Caraca, mano. Os malucos não vão. Aparece o Roy. Dominou. Vamos, mano. Espera. Momento exato. Tapinha sutil. Correu pra área. Cruzamento. Primeiro pau. Sobra dele. Cálisson. Roy brigou. É gol contra... Contra. Gol do Itoano. Entregou. O Roy Cachote é monstro, velho. Ele é muito forte fisicamente. Imagina a hora que ele crescer mais o overall. Tá com 71 agora. Chegou pressionando e empurrando o zagueiro e goleiro. O VAR tá checando o lance, mas aparentemente também confirmou o gol, hein. Tá confirmado. Um a zero o Itoano. Vai arrancando o Roy. Chamou ali na direita. Passagem é dele também. Vai, Royzão. Invadiu a área. Bom lance. Rolou pra trás. Pro mascarado. E ele é mascarado no bug, né. Porque quando mostra cutscene, ele tem a face normal. Olha ali o tapa. Roy Cachote rolou e falou. Faz, meu filho. Toma mascarado. Distribui. Aí o Roy. Tá pedindo. Um, dois. Passa, irmão. Passa, irmão. Toma essa. Só devolve. Só devolve. Na boa. Na medida. Roy. Pra cruzar. Tentou a finta. Pra tocar. Libre gol. Vai de novo. Roy Cachote ganha. Rola pro meio. Vai fazer. Não faz. A bola fica mascada ali. Volta o Ituano com a posse. Segue um a zero. Mas quase, quase o segundo. Então a carta tá ficando louco. O Ituano desce. O Roy chega. Dominou pra cruzar. Desarmado. Fim de jogo. Um a zero. A gente vence, mano. Com gol contra. Mas ficou com aquele gostinho de... Podia ser melhor, né. Uns dois a zero aí no mínimo. No outro jogo das semifinais. Paz, Sandu e volta redonda. Dois a dois. Deve ter sido um jogaço. Senhoras e senhores. Pode ser o dia pra gente. O empate aqui nos leva à Série B do Campeonato Brasileiro. E esse jogo é decisivaço contra o Ferroviário. Vamos lá. O time deles estão mandando esse jogo. Vão pra cima com certeza pra tentar reverter um a zero. Mas a gente tem esse gigante aí, ó. Roy Cachote, o medalhão do Ituano. E tem bola rolando, hein. Vamos pra cima. A gente não pode ficar só na defesa que dá ruim. Já tem o Roy tomando essa bola aqui. Protegendo pra bater. O Ferraz chegou travando. Já vem o Roy Cachote pedindo essa. É bola curta com ele. Protegeu. Vai ganhar. Vai ganhar. Ganhou no alto. Bota a bola ali no 12. Vem sobrando. O Ituano tenta, mas tá faltando qualidade. São os lançamentos loucos que os caras estão mandando. Pede essa bola. O Roy tá na passada. Recebeu. Vamos bater de primeira. Solta o pé com a perna ruim. Tentou mais uma lambreta. Não tá funcionando. Passa e funciona. E a bola é boa. Pediu atrás. Já bateu de canhota no cantinho. Grande defesa do goleiro do Ferroviário. Aqui o Itu segue no esquema, mano. No esquema da pressão. Roy tentou cavar por cima. Recebeu na devolução. Olhou pro meio. Rolou. Vai de cabeça. Essa aí foi uma recuada, né? Pede, mano. Calcanharzinho naquele esquema. Deu bom. Deu bom. Bola pra ele. Furou. O Roy tentou na sequência. A bola mascada vai saindo em escanteio. E vamos ver qual é, mano. Tem cobrança ali. Roy tá no esquema. Pediu essa. Vai, vai, mano. Capricha no cruzamento. A gente tá livre. Manda pro Royzão. Manda pro Royzão. Vem, 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 vem. Dominou. Briga, briga que é tua. Vai, gigantão. Vai protegendo. Empurra o maluco pra lá. Cruzamento. Passa aí o 34. O Carlson não chega. Tem tabelinha. Tem. Tem bola ali. Roy Cachote pediu. Recebeu. Sai da frente, Carlson. Ele nos atrapalhou na hora do chute. Inacreditável, velho. Inacreditável. Segue o Ituano. A gente quer o primeiro gol pra ficar tranquilo e garantir essa vaga na Série B. Bola no Royzão. Explode no travessão. Incrível. Então, voltando o lance agora e marcando uma falta pro time do Ituano. Mas que caixa d'água. Que cacetada. Que porretada o Roy mandou. Seria gol, né? O Juizão deu a lei da vantagem. Volta o lance. Se a gente tem a falta. Ah, vai bater, mano. Manda aqui pro pai. Bola essa pra bater. Roy Cachote. E é o drama, hein? É o drama pro time do Ituano. Bola pingada ali. Roy Cachote brigou. Cruzou fora. Tem bola. Tem tocada. Roy Cachote. Já pediu. Chegou. Limpou o goleiro. Rolou pra trás. Faz, faz, faz. Mano. 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 Essa bola não entra, velho. E não entra. Aqui tem escanteio. Bola curtinha. Aí o Roy pede. O tapé ligeiro. A canhota. Vem com desvio. Mais um escanteio pro Ituano. Que só pressiona desde o primeiro segundo. Mas a bola não entra. Simplesmente ela insiste em não entrar. Vamos ver qual é desse escanteio. Vai na segunda trave. O Roy briga. Corre lá e quase faz o gol. Aí o ferroviário chegando. Olha a batida na trave. Volta com os caras ainda tentando. Cruzou de novo. Vai pintar o gol. Tá dentro. Tá dentro. O ferroviário faz um a zero no último lance da partida. Olha aí, cara. A gente não conseguiu definir. Foram várias criadas de jogadas aí pelo Roy Cachote. Finalizações precisas que o goleiro pegou. E outras bolas que passaram por muito perto. Mas o ferroviário empata no agregado. No último lance do jogo. Uma cacetada na trave. Um rebote. Outra tentativa. Nosso goleiro mão de alface. Ou mão de canguru, aliás. Não esticou o braço ali pra defender. Acaba o jogo. Vamos pra prorrogação. Tudo ou nada agora, hein, velho. Vale vaga na Série B. Mais uma. Recebe o Roy. Deu tapa. Vai de tabela. Vai, vai. Calcanharzinho. Roy Cachote. Por cima do gol. Tem mais. Vamos lá. Desloca o Roy. Pediu na frente. Arrisca de longe. Tá, mano. A gente tá mandando do jeito que dá. Não tem ninguém acompanhando aqui o Roy pro contra-ataque. Terminando o primeiro tempo, hein. Primeiro tempo da prorrogação. Roy Cachote carregou. Soltou a bola ali na frente pro Cali. Isso antes dele, o goleiro. Onze finalizações a três, velho. Tá um massacre nos chutes, mas esse gol não sai. Inexplicavelmente. Último tempo, hein. Segundão da prorrogação. Tá rolando. É tudo ou nada agora. Já recebe o Roy. Chega pra finta. Limpa. Cava a falta. Leva a vantagem. Cruza. Outra falta. Duas em cima do Roy. E ele caiu sentindo, hein. Caiu sentindo o Roy. Caixote, preocupação aí com o nosso camisa 9. Reclama de uma lesão e pode ser lesão realmente, hein. Aparentemente vão chamar a maca aí pro Roy. Mano, olha só. Uma cacetada na primeira e depois a segunda. Um rapa de carrinho. Tuizão, capitão deles, era pra ser expulso. Mas olha aí. Tem gol, tem gol. Tem gol do Ituano. O Roy Cachote saiu de maca. Gabriel Barros entrou no lugar dele. E o cara tem ou não tem estrela. Faz o gol que vai levando o Ituano pra decisão da Série C. Olha ele aí. Na jogada da falta sofrida pelo Roy Cachote. Bola pingou. Bate, rebate. Ele recebeu e bateu pro gol. É o empate do Ituano. Acabou. Fim de papo. Estamos na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do Ituano já tá assim, né. Na vida real. O Ituano sobe o ferroviário. Fica mais um ano na C. E a decisão é Ituano versus Pai Sanduque. Eliminou o Volta Redonda. E olha como ficou aí o chaveamento dessa Série C. Infelizmente o Roy Cachote se lesionou. Vai ficar oito semanas fora, mano. Então provavelmente ele só volta pro início da Série B do ano que vem. E, caras, estamos acompanhando a grande decisão em velocidade super aumentada. E o Carlson teve uma chance aos 16. E gol do Rafael Elias. Tá substituindo o Roy Cachote, mano. Tá 1x0. A gente tá conquistando o título. A decisão é jogo único. Termina aí o primeiro tempo. E já tá rolando a segunda etapa. Segue 1x0. O Pai Sanduque ainda não finalizou. O jogo tá bem fraquinho. Impedimento aí pro Rafael Elias ao 62. Chute do Roberto. E várias alterações do Pai Sanduque. Botaram um time mega ofensivo. Mas Rafael Elias faz o segundo. E o terceiro também. Head-trick do cara. Acabou, hein. Fim de papo deu o Ituano. Campeão da Série C. E pelo regulamento aqui da série agora que eu tô conferindo. Não tem nada de os dois finalistas estão na Série B. Na verdade, só o Ituano sobe. Só o campeão da Série C. Tá na Série B, meu irmão. E aí tem a taça levantada pelo nosso capitão. O Caneco é nosso. A Série B é nossa mesmo. Com o Roy Cachote 8 semanas lesionado. Então é isso, mano. Adiantamos aí as oito semanas. Que na verdade dá dois meses. E já vai começar a Série B, mano. Olha só. Ituano versus CRB. Depois temos a Ponte Preta. Os outros vão disputar pra mais uma temporada. Tamo junto sempre então. Detona o like se curtiu. Agora é Série B, bebê. Tamo junto. Confiram os dois vídeos da tela. Cês vão curtir demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.